Você pode ser bom, mas eu tenho mais experiência Ninguém pense em Kurt Wilde Fala aí, pilotos do Raça de Rua Eu sou o Kurt, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, pilotos, trazendo um vídeo aqui muito legal para vocês Mas, antes do vídeo começar, eu vou aqui dar uns avisos rapidinho pra vocês Porque eu preciso dar esses avisos antes do vídeo começar Então, se você quer pular esses avisos, vai logo pro vídeo Quando o vídeo começa com a música tema de Hot Wheels Enquanto a gente tiver a música tema, eu vou estar dando os avisos, beleza? Então, bora lá! Bom, pilotos, o primeiro aviso que eu quero dar pra vocês É que, normalmente, sempre, na verdade, vai ter spoiler dos filmes aqui Então, se você não assistiu, vai lá no canal do Chiraco e assiste todos, beleza? O segundo aviso é que, pra vocês passarem no canal do meu amigo, o Yuto Takamoto Sim, o último vídeo que ele postou, eu que fiz pra ele, na verdade Eu preciso que vocês dêem um feedback maior pra ele Que a gente fez um vídeo explicando algumas coisas lá E é isso E o terceiro e último aviso que eu vou dar pra vocês É que esse vídeo foi inspirado no antigo youtuber, House Sharp Então, se vocês perceberam, qualquer semelhança é por esse justo motivo Então, sem mais enrolação, vamos logo lá pro vídeo, beleza, pilotos? E bom, pilotos, o título de hoje é o seguinte Por que gostamos tanto de Hot Wheels? E pra justificar isso pra vocês, eu vou falar três fatores aqui E bom, vamos lá pro primeiro fato O primeiro fato é a produção dos filmes Os filmes foram feitos de uma maneira épica As músicas, direção, a arte, a história em si Você vê que todo filme de Hot Wheels foi feito com um objetivo Não era simplesmente um comercial para a marca Hot Wheels Eles eram feitos, sim, baseado em um produto Mas, eles não falavam pra você comprar o produto em momento algum Então, isso fazia você querer brincar e assistir cada vez mais Hot Wheels Então, partindo desse, vamos pro segundo ponto Que vai além da qualidade da animação, pilotos Que é a inteligência da série Hoje em dia, as animações estão ficando cada vez mais ruins Mais retardadas E claro que existem exceções Mas, naquela época, os desenhos tinham tons mais sérios E eles não subestimavam a inteligência da criança Tanto que a gente assistia Hot Wheels naquela época E nesses filmes existiam as coisas que uma criança nunca iria perceber E esse gostinho de que você nunca percebeu tudo É isso que o torna o desenho inteligente Por exemplo disso, pilotos Temos os Jovens Titãs Que antigamente era um desenho assim E hoje o desenho tá assim E o próprio Hot Wheels sofreu com isso Antes tínhamos o Hot Wheels Via 35 E Hot Wheels Acceleracers Que eram muitos bons E hoje em dia, temos o Hot Wheels Battle Force 5 Que eu não vou nem comentar aqui Mas, por que isso acontece? Será que as crianças estão ficando cada vez mais burras? Bom, talvez Mas, também pode ser Porque a geração de hoje não quer ver mais coisas inteligentes Elas querem ver coisas fáceis de serem entendidas E por último, mas não menos importante Uma coisa que eu e o House acreditamos ser o que mais marcou Hot Wheels E essa é a questão E o que mais marcou Hot Wheels? A questão de envolver carros, pilotos Ah, mas Kurt, tem várias séries ou desenhos baseados em carros Sim, pilotos Mas Hot Wheels foi baseado em carros Miniaturas que você realmente poderia comprar Embora alguns de nós não temos carros originários dos filmes Todos nós já tivemos Carrinhos, miniaturas do Hot Wheels Eu mesmo inventava várias histórias com meus carrinhos Miniaturas, treinando várias coisas E isso fazia o desenho ficar mais marcante em nossas vidas Isso nunca vai sair E esse fato de a gente clicar com os carrinhos O filme acaba cada vez mais marcados em nossas cabeças Mas, embora tentamos saber Nós nunca saberemos porque gostamos tanto de Hot Wheels E isso, meus amigos da Siloices É mais um mistério de Hot Wheels Mas isso é mais do que minha teoria Isso é minha teoria, Siloacer Obrigado por assistir